Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo o que acontece no noticiário Alvinigo. Lembrando que amanhã a gente vai estar no estádio Newton Santos, fazendo uma super cobertura de Botafogo e Goiás, então não deixem de se inscrever aqui que a gente vai fazer uma cobertura especial de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e mais uma rodada de Botafogo, vamos lá, vamos seguir embalado que se vencer a gente pode terminar a rodada aí no G4. Vamos falar sobre o oleiro do Real Madrid que curtiu uma publicação sobre o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento já foi sondado já pelo Real Madrid em algumas oportunidades, já foi falado isso, ainda é um assunto de agora, mas o Matheus Nascimento começa a evoluir como jogador. Eu sei que muitos torcedores vão falar, ah Diego, ele ainda está dando a desejar, então deseja em alguns lá. Sim, mas se você pegar o jogador do ano passado, para o jogador desse ano, é uma evolução gigantesca. Ele evoluiu muito. Falta alguns pontos? Sim. E ele vai evoluir mais ainda. Nem todo mundo é o Pelé, nem todo mundo é o Ronaldinho, nem todo mundo é esses grandes craques. Ele pode se tornar um grande craque? Pode. Mas ele talvez não vai ter essa... ele não vai amadurecer tão rápido quanto alguns jogadores que amadurecem, 17, 18, 19 anos. Então ele tem um processo. E no Botafogo, para ele, ainda se torna mais difícil, porque o Botafogo, ano passado, era sucateado. Era um time, era um bando em campo. Você lembra nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? Era uma depressão de ver o Botafogo jogar. Era algo terrível. E agora não. Agora tem um padrão de jogo. Ainda está procurando o equilíbrio entre defesa e ataque? Sim. Mas você vê um planejamento. Uma gestão de carreira. Você vê algo sendo construído para o Matheus Renascimento. E isso é super importante. E isso vai evoluir ele como jogador. A gente está na expectativa... eu já vi muitos torcedores dizendo... ah, vende ele por 20 milhões, tá bom. Ele vai evoluir. E o Botafogo trata ele como uma joia. Uma joia que já é patrocinada pela Nike. Uma joia que vai sempre para a seleção de base. Então é uma joia que está sendo lapidada. Você não pega uma joia e já vende logo. Você lapida. Eu não tenho experiência nenhuma de joia, mas... é o que eu... Olha aí. Realmente, você tem que dar uma lapidada para ela valer muito mais. E isso o Botafogo vem vazando. E esse indício do Real Madrid é possível. Hoje o Real Madrid conta com o carinho Benzema, mas não vai ser eterno. Talvez uma joia aparecendo aqui no futebol brasileiro, eles não vão descartar. Eles não vão olhar para o Matheus Renascimento e vão olhar... Olha, e vamos ser sinceros. O Matheus Renascimento tem estilo de jogador. Ele tem estilo de jogador. E isso a gente vai seguir apurando. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Aqui é o canal torcedor, aquele que representa você. É o canal que traz notícia para vocês. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like, não deixe de participar. Um beijo grande, um ótimo domingo, com muita paz, saúde e prosperidade. Amanhã, 8 horas da noite, tem jogo do Botafogo. E uma super cobertura aqui do canal de Fogo. Abraço!